Em Tua Presença Quero estar o Teu lindo nome Adorar o Teu Santo Monte Me prostrar no Santo dos Santos Quero entrar Pra Te oferecer sacrifício de louvor Pra Te oferecer sacrifício de louvor Me prostra aos Teus pés, me rendo a Ti Cordeiro de Deus, Filho de Davi Estrela da manhã, raiz de Gessé Te dou meu louvor, Pai da minha fé Maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, último e primeiro A Ti seja honra, a Ti seja glória Pai da eternidade, dono da história Em Tua Presença Quero estar o Teu lindo nome Adorar no Teu Santo Monte Me prostrar no Santo dos Santos Quero entrar Quero entrar Maravilhoso, comselheiro, Deus poderoso, último e primeiro A Ti seja honra, a Ti seja glória Pai da eternidade, Pai da eternidade, Pai da eternidade, dono da história Uma audiência, Pai da eternidade, do E a eternidade, da terra Legenda Adriana Zanotto